Orações e salmos para alimentar a alma e acalmar os pensamentos. Jesus me ajude, Jesus me cure, eu te amo, Jesus, fica comigo, Jesus. Obrigada, Senhor. Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, vou ver o vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham, intelectual, moral ou materialmente. Bem sabês como são duros os nossos dias, cheios de canseira, sofrimento e insídia. Vede as nossas penas físicas e morais e repita o equilibrado de vosso coração. Tenho dó deste povo. Dá-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai nos pensamentos de fé, paz, moderação e economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. E que vossa luz nos ilumine na busca de melhores leis sociais e ilumine-os os legisladores para estabelecerem uma sociedade de justiça e amor. Amém. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, vou ver o vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham, intelectual, moral ou materialmente. Bem sabeis como são duros os nossos dias, cheios de canseira, sofrimento e insídia. Veja as nossas penas físicas e morais e repita, equilibrado de vosso coração. Tenho dó deste povo. Dá-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai nos pensamentos de fé, paz, moderação e economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. E que vossa luz nos ilumine na busca de melhores leis sociais e ilumine-os os legisladores para estabelecerem uma sociedade de justiça e amor. Amém. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta de Senhor, salva-me Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, vou ver o vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham, intelectual, moral ou materialmente. Bem sabês como são duros os nossos dias, cheios de canseira, sofrimento e insídia. Veja as nossas penas físicas e morais e repita equilibrado de vosso coração. Tenho dó deste povo. Dá-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai nos pensamentos de fé, paz, moderação e economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. E que vossa luz nos ilumine na busca de melhores leis sociais e ilumine-os legisladores para estabelecerem uma sociedade de justiça e amor. Amém. Salmo 3 Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, vou ver o vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham, intelectual, moral ou materialmente. Bem sabês como são duros os nossos dias, cheios de canseiro, sofrimento e insídia. Vede as nossas penas físicas e morais e repita o equilibrado de vosso coração. Tenho dó deste povo. Dá-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai nos pensamentos de fé, paz, moderação e economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. E que vossa luz nos ilumine na busca de melhores leis sociais e ilumine-os os legisladores para estabelecerem uma sociedade de justiça e amor. Amém. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta de Senhor, salva-me Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Orações e salmos para alimentar.